Olá, bom dia! Presidente Jair Bolsonaro inaugura hoje Estação Radar, que vai reforçar a vigilância nas fronteiras do Brasil. 400 mil estudantes de baixa renda terão acesso à internet para acompanhar as aulas de universidades e institutos federais. Caixa inicia o pagamento do abono salarial para trabalhadores nascidos em agosto. E veja também, a partir de agora vai ser possível acompanhar a folha de pagamento do empregado doméstico no celular. É o aplicativo E-Social Doméstico. Hoje é terça-feira, 18 de agosto de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. A gente abre esta edição indo direto a Corumbá, no Mato Grosso do Sul, porque daqui a pouco o presidente Jair Bolsonaro inaugura uma Estação Radar da Força Aérea Brasileira, que vai reforçar a vigilância nas fronteiras do país. É para lá que a gente vai então agora ao vivo falar com Cláudia Boiunga. Oi Cláudia, bom dia! Bom dia, Renata. O presidente Jair Bolsonaro deve chegar ao aeroporto internacional de Corumbá dentro de uma hora. Ele vai, como você falou, inaugurar a Estação Radar de Corumbá da Força Aérea Brasileira. Esse radar está bem aqui atrás de mim. Esse radar vai ajudar no monitoramento da entrada irregular de aeronaves no país. Uma das principais preocupações do governo federal é o tráfico internacional de drogas. Esse radar vai reforçar toda essa rede de monitoramento das fronteiras do país. O município de Corumbá está numa localização estratégica para esse monitoramento. Corumbá fica na fronteira com a Bolívia e fica perto da fronteira do Paraguai. Daqui, o evento deve durar até a hora do almoço, mais ou menos. Daqui do evento, o presidente Jair Bolsonaro segue para o município de Nioaque, também no Mato Grosso do Sul, onde ele vai visitar o nono grupo de artilharia de campanha. Aqui do Mato Grosso do Sul, o presidente volta para a capital federal, ainda hoje, durante a noite. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Cláudia, pelas suas informações ao vivo. E a Polícia Federal deflagrou agora pela manhã uma mega-operação que investiga esquema de tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. A operação Além Mar cumpre 50 mandados de prisão e 139 de busca, expedidos pela 4ª Vara Federal de Pernambuco. Os mandados alcançam pessoas no Distrito Federal e em 12 estados, entre eles Bahia, Paraná, São Paulo e Pará. De acordo com a Polícia Federal, foi determinado ainda pela Justiça Federal o sequestro de 7 aviões, 5 helicópteros, 42 caminhões e 35 imóveis urbanos e rurais ligados ao esquema criminoso, além do bloqueio judicial do valor de R$ 100 milhões. Foi inaugurada a usina de Porto de Sergipe I, considerada a maior termoelétrica de gás natural da América Latina. A usina terá capacidade de aumentar a oferta de gás natural no país e, em termos de energia, irá atender 16 milhões de residências com redução de preços para o consumidor. Com potência instalada de 1,5 gigawatts e consumo de 6 milhões de metros cúbicos dia de gás natural, a usina Porto de Sergipe I é a maior termoelétrica a gás natural da América Latina e pode oferecer até 15% de toda a energia que a região nordeste necessita. A estrutura será acionada quando o Sistema Elétrico Nacional precisar de energia extra. Essa termoelétrica vai ser uma das primeiras a ser acionada, por quê? Porque é uma das termoelétricas que tem o custo mais baixo do mercado. Para você ter uma ideia, o custo variável dessa termoelétrica hoje é da ordem de R$ 200,00 por MWh. E nós temos hoje termoelétricas aqui no Nordeste, cujo custo pode chegar a R$ 1.500,00 por MWh. Além de fornecer segurança energética ao país, a usina pode distribuir gás em pequena quantidade para ser usado como gás de cozinha, em indústrias e até como combustível automotivo. Outro benefício da instalação da usina foi a geração de empregos diretos. Durante a construção da estrutura, 3.500 pessoas trabalharam aqui. Segundo o ministro de Minas e Energia, a energia produzida pela termoelétrica será mais barata que outras fontes. Terminais privados como esse aumentam a oferta de gás e contribuem para um salutar ambiente de competição. Fundamental para a redução de preços aos consumidores brasileiros. O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância dos investimentos em Sergipe. O Brasil tem tudo para ser uma grande nação. E o nosso entendimento, o meu com o presidente da Câmara, do Senado e seus parlamentares, o nosso relacionamento com os governadores é que nos traz mais do que esperança, a certeza de que todo o nosso potencial pode vir a ser explorado para o bem do nosso povo maravilhoso, que é o povo brasileiro. Ao final da cerimônia, o presidente acionou um caminhão inteiramente movido a gás, o primeiro deste modelo produzido no país. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei que destina crédito suplementar de mais de 615 milhões de reais para reforço no orçamento de alguns ministérios. Quem traz os detalhes ao vivo para a gente é o repórter Glauco de Queiroz. Oi Glauco, bom dia. Olá Renata, bom dia a você, bom dia a todos. Olha, a ascensão do presidente foi publicada ontem em edição extra do Diário Oficial da União. E três ministérios vão receber esses recursos. O Ministério da Defesa, da Agricultura e também o Ministério da Justiça. No caso do Ministério da Defesa, o recurso será utilizado em operações de garantia da lei da ordem e também para a Operação Verde Brasil 2, que combate crimes ambientais e focos de incêndio na Amazônia. Essa operação foi estendida até o dia 6 de novembro deste ano. E o Ministério da Agricultura deve utilizar essa verba para financiar a indústria pesqueira e também a agropecuária sustentável. Já o Ministério da Justiça prevê a utilização dessa verba para o aprimoramento e também a modernização do sistema penal. De acordo com o texto, esse crédito suplementar de 615 milhões de reais veio do superávit financeiro no balanço patrimonial da União de 2019, além de reservas de contingência não utilizadas. Renata, com você. Obrigada, Glauco, pelas suas informações. Alunos de baixa renda de universidades e institutos federais vão ter acesso à internet para acompanhar as aulas remotamente enquanto durar a fase de distanciamento social. Por causa da pandemia de coronavírus, as aulas online têm sido a única alternativa para a continuação das atividades de ensino. Diante disso, o Ministério da Educação anunciou um plano de conectividade para universidades e institutos federais. Inicialmente, vão ser beneficiados cerca de 400 mil estudantes com renda familiar menor do que meio salário mínimo. Mas a iniciativa tem a meta de alcançar até 900 mil estudantes com renda de até um salário e meio. Os alunos que já têm algum tipo de pacote de internet particular vão receber bônus de dados móveis extras que serão gerenciados pelas instituições de ensino e terão crédito de 10 a 40 gigas com validade de 90 dias. Já os alunos sem nenhuma conectividade devem receber pacotes de dados em chips pré-pagos com créditos de 5 a 40 gigas e validade de 30 dias. O assunto agora é auxílio emergencial. A quinta e última parcela do auxílio de 600 reais começa a ser paga hoje para os beneficiários do Bolsa Família. O calendário de pagamentos segue a ordem do dígito final do Número de Identificação Social, o NIS, como de costume. Nesta terça, recebem quase 2 milhões de beneficiários com o NIS final 1 e assim por diante até o dia 31 de agosto, quando recebe quem tem NIS de final zero. E começa hoje o pagamento do abono salarial 2020-2021 para mais de 700 mil trabalhadores nascidos em agosto. Os valores variam de R$ 88 a R$ 1.045. Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no PIS há pelo menos 5 anos e que tenha trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2019 com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos. O abono pode ser sacado até 30 de junho do ano que vem. A partir de agora vai ser possível acompanhar a folha de pagamento do empregado doméstico no celular. É que o governo lançou o E-Social Doméstico. O aplicativo já está disponível nas lojas Apple Store e Google Play. Contratar agora um trabalhador doméstico ficou mais simples e desburocratizado. O aplicativo vai possibilitar que o empregador gerencie a folha de pagamento direto de um smartphone ou um dispositivo móvel. Será possível também ajustar o salário dos empregados, gerar guias de recolhimento ou a declaração anual de rendimento. Nela o empregador consegue, por exemplo, fazer todos os cálculos da folha de pagamento do mês, incluindo horas extras, desconto, fechar essa folha, gerar as guias de pagamento dos tributos, gerar também os recibos para o próprio trabalhador. O E-Social Doméstico foi criado em 2015 para unificar o recolhimento dos encargos trabalhistas. E segundo a Receita Federal, o site hoje facilita a vida de mais de um milhão e meio de empregadores. E o novo aplicativo agora é mais um passo na evolução digital do governo federal. O Instituto Doméstica Legal já atuou em mais de 70 mil intermediações entre patrões e empregados nos 16 anos de existência. Para o presidente da casa, Mário Avelino, o novo instrumento vai facilitar as relações trabalhistas. Um aplicativo que vai ajudar, sim, a vida dos empregadores no dia a dia. A partir de 1º de setembro vai ficar mais fácil abrir um pequeno negócio no Brasil. Isso porque o governo vai dispensar alvarás e licenças para microempreendedores individuais. A partir de 1º de setembro, o microempreendedor individual vai poder exercer suas atividades imediatamente após o registro na internet. Todo o processo será feito pelo portal do empreendedor. Mas, para adquirir o alvará, é preciso concordar com o termo de responsabilidade. Um compromisso de cumprir todas as regras para manter o negócio funcionando. Luana Valente, de Brasília, vende marmitas saudáveis. Ela atua como MEI desde 2016 e não se arrepende. Além da gente ter a situação da leveza devido à desburocratização por meio de um sistema que eu considero seguro, a gente também consegue focar no que a gente mais gosta de fazer. As novas medidas vêm na esteira da Lei de Liberdade Econômica, criada para tirar o peso do Estado de quem quer empreender no Brasil. Segundo o Ministério da Economia, apenas em julho, mais de 250 mil empresas foram abertas em todo o país, principalmente micros e pequenas. Essas medidas são o esforço do Ministério da Economia em tornar a nossa economia mais dinâmica, recuperar a nossa capacidade de desenvolvimento e trazer prosperidade, renda e emprego para todo o brasileiro. Mais de 400 mil cestas de alimentos foram entregues do início da pandemia até agora a famílias indígenas em situação de vulnerabilidade social. A Fundação Nacional do Índio já investiu 26 milhões de reais em ações de combate à Covid-19. As cerca de 400 mil cestas básicas com arroz, feijão, milho, macarrão e leite em pó vêm garantindo a segurança alimentar a 154 mil famílias em 3 mil comunidades indígenas do país. Nos próximos dias, o governo quer distribuir mais 100 mil cestas, chegando a quase 16 mil toneladas de comida. O objetivo é garantir a segurança alimentar dos indígenas e colaborar para que eles permaneçam nas aldeias, minimizando assim as chances do contágio pela Covid-19. A maior parte desses indígenas vive em áreas de difícil acesso e para chegar até eles, o governo montou uma verdadeira força-tarefa. São 450 servidores da FUNAI de norte a sul do país para levar comida a quem realmente precisa. Foram 40 milhões de reais investidos até agora numa ação que envolve recursos do governo, doações e parceria com outros órgãos. Além disso, para impedir a transmissão do coronavírus, mais de 300 barreiras sanitárias foram montadas em terras indígenas e outros 26 milhões de reais investidos pela FUNAI para combater a Covid-19. O Brasil em Dia termina aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Uma ótima terça-feira para você. Nos vemos amanhã. Até lá. Até lá.